Música Na beira da estrada Todo mundo pensa Quem mora ali, quem mora ali Quem mora ali, quem mora lá Na beira da água Todo mar é dentro Como é que pode, como é que pode Como é que pode me tornar Tá pronto, tá Pode vir Eu esqueci Como se reza Pra passear Pra me ouvir Meu Deus Me desço as deuses Música 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 Como é que pode, como é que pode, como é que pode, um apagado, tá pronto, tá, pode ver, eu esqueci, como se reza, Pra passear, pra me ouvir, meu Deus, me dê suas deusas, pode ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.